Nós estamos aqui na BR-364, na curva conhecida como a curva da morte, onde o caminhão acaba de ser, de capotar aqui, olha, nessa curva, vou mostrar pra vocês, olha, parece que está pegando fogo e o motorista ainda está dentro do caminhão, olha só, uma carga de madeira, o caminhão, olha só, a pessoa aqui com o CENG, olha, apagando aqui, olha, meu Deus do céu, que coisa horrível, está pegando fogo na madeira, meu Deus do céu, olha, mostrar pra vocês aqui, olha que movimentação, meu Deus, Jarum Online mostrando pra vocês aqui, olha, exclusivo, olha a fumaça aqui, o pessoal, a população gostando pra ver, meu Deus do céu, olha só, motorista já saiu? Não, não, está lá, está lá dentro, está preso? Está preso, meu Deus do céu, o motorista está preso dentro, informação que eu tive, na ferragem, as pessoas estão ligando aqui, olha, tentando salvar uma vida, olha, meu Deus do céu, alguém ligou pra polícia? Bombeiro, está vindo, mais um instintor, por favor, um instintor, Ele está tentando sair, vamos puxar ele por aqui, olha, o cara está aqui, olha, ali tentando sair, olha, só pra você ver, meu Deus, puxa a mão dele ali, olha, puxa, 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 aí, o cara está tentando salvar, mais um instintor, instintor, Está tentando salvar, mais um instintor, 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 Meu Deus, não deixa não Não deixa não Olha pessoas aqui Tentando tirar o rapaz Oi Meu Deus, olha fogaréu Ô Marco, corre aqui O cara tá preso, o carretto pegando fogo Corre aqui, tá pegando fogo, corre Falou Falou Meu Deus, não deixa não, Jesus Não deixa não, Jesus Deixa esse cara morrer ali não O motorista tá preso ali, olha Vai explodir o caminhão de óleo ali, não vai ter jeito Vai explodir, olha Rodas estão explodindo Vamos ir longe aqui, olha pra você ver Meu Deus, ninguém consegue chegar ali, derreteu tudo, olha As pessoas não conseguem chegar E a carreta tá pegando fogo, olha Meu Deus Meu Deus, que coisa horrível O motorista tá lá dentro, preso na ferragem Cenando com a mão A gente tava tentando abanar com a mão Mas não tinha como ajudar Não tinha como fazer nada E o fogo foi lastrando A polícia tá chegando A viatura da polícia O corpo de bombeiro ainda não chegou Mas foi muito rápido Muito rápida a situação Aqui, olha Aqui, olha